Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM com Raquel Alana. Ela é que vai trazer os destaques do Jornal da UFIS de hoje. Então Dionísio, neste 28 de maio, o Jornal da UFIS repercute a greve dos caminhoneiros que já entra no sétimo dia em Sergipe. Também que Glaucoma atinge 60 milhões de pessoas no mundo. E mais, a gente ainda fala de um projeto de extensão da UFIS que está capacitando profissionais da rede pública de ensino com oficinas de matemática. O Jornal da UFIS vai ao às 11 da manhã com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Confira mais detalhes da nossa programação através do nosso portal radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música, informação e sintonia com você.